O corpo foi encontrado no final da manhã deste domingo, dia 22 de dezembro, às margens da BR-104, na altura do sítio Monteiro, na zona rural de Itacoaritinga do Norte, no agreste setentrional de Pernambuco. A vítima foi identificada como sendo o Reginaldo Domingos da Silva, de 42 anos de idade. Pelo menos uma perfuração causada por golpe de faca peixeira foi visualizada no pescoço da vítima. A faca utilizada para cometer o homicídio foi encontrada em meio à vegetação seca. Através de uma informação que foi repassada para a gente, que próximo à BR-104 tinha um cadáver lá. Aí fizemos a procedência, viemos no local e constatamos o mesmo, que estava com perfuração à faca. O porto normalmente para chegar. Chegamos aqui, o mesmo estava no lado da BR aqui, próximo já em óbito, e a faca próxima dele também. A Guarda Civil Municipal de Itacoaritinga do Norte está no local fazendo isolamento da área do crime e aguarda a chegada da Polícia Civil, que juntamente com o Instituto de Criminalística vai realizar o levantamento cardavérico e encaminhar o corpo para o IML da cidade de Caruaru. Com imagens de Anderson Mardoqueu, reportagem Sidney Lima, para o Agreste Notícia.